Olá, pessoal! Tudo bem? Para darmos início à nossa aula de hoje, eu quero saber se você já reparou que existem diversas formas de apresentar informações. Por exemplo, nós podemos apresentar através de textos, utilizando imagens, apresentações orais e muitas outras maneiras. Sabendo disso, hoje você vai conhecer uma outra forma de fazer isso, uma maneira bem visual de expor dados e informações, que são as tabelas. Essa maneira de apresentar informações pode ser usada em pesquisas, por exemplo, e faz com que os dados e quantidades fiquem organizados de uma forma fácil de se visualizar. Para isso, vamos analisar essa pesquisa que foi feita em uma sala de aula. Nela, uma professora perguntou à classe quais eram os gêneros de jogos que eles mais gostavam de jogar em seu tempo livre. Essa sala possui 25 alunos e as respostas foram anotadas na lousa. Seis disseram que preferem jogos de esporte. De ação, foram nove. De aventura, sete preferem, enquanto três preferem jogos de estratégia. Agora que já temos essas informações, vamos ver como elas ficariam sendo apresentadas em uma tabela. Primeiramente, vamos lembrar que uma tabela é composta por traços que ficam na horizontal, ou seja, as linhas e traços que estão na vertical, portanto, criando colunas. E assim, se formam as células, que são cada um desses quadrados ou retângulos com uma informação escrita dentro. No início da tabela, sempre é escrito o seu título, ou seja, informa qual o assunto da tabela. No nosso caso, são jogos digitais. E então, separamos cada coluna para colocar algum tipo de dado. Por exemplo, em uma coluna colocaremos o gênero do jogo e na outra, a quantidade de alunos ou alunas. E por fim, preencheremos de acordo com as informações que obtivemos. Portanto, o gênero de esporte com 6 escolhas, ação 9, aventura 7 e estratégia 3. Prontinho! Dessa forma, todas as informações da pesquisa feita ficam bem organizadas e isso facilita muito a visualização de todos os dados apresentados. Por causa disso, conseguimos rapidamente encontrar onde fica qualquer informação. Então, para praticar, eu vou te perguntar duas coisas. Qual o gênero que a maioria da sala escolheu? E qual o gênero que menos foi escolhido? Tenho certeza que rapidamente vocês encontraram as respostas. Portanto, o gênero preferido da maioria foram os jogos de ação, enquanto o menos preferido foram os de estratégia. Depois desse exemplo, dá para notar claramente como a apresentação através de uma tabela fica mais organizada e fácil de visualizar e encontrar cada dado, certo? Aliás, você mesmo pode criar suas próprias tabelas, já que hoje em dia existem muitas ferramentas digitais, algumas até online e gratuitas, para que possa criar esses elementos. E agora que já conhece esse novo recurso de apresentação de informações, você acha mais fácil compreender os dados lendo em um texto comum, descritivo, informativo, ou observando tabelas como as mostradas na aula de hoje. Em todo caso, espero que tenha gostado e aprendido sobre esse recurso. Aguardo você para a nossa próxima aula e até lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau!